Os vereadores que compõem a Comissão de Saúde da Câmara continuam vistoriando as estruturas de atendimento do município. O SEDAS, Centro de Diagnóstico e Atenção Secundária, foi o destino dos vereadores Vanderlei Araújo, Deile Silva, Valdir Oliveira, Pastora Lorena, Luciano Guerra e Marion Mortari, na manhã da quinta-feira, dia 14 de novembro. No local, são prestados os atendimentos médicos nas especialidades de urologia, oftalmologia, dermatologia, ginecologia e psiquiatria. Também mediante encaminhamento da Rede de Unidades Básicas de Saúde, é nos SEDAS que se concentram os serviços de psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia e nutrição, bem como exames de eletroencefalografia, ultrassonografia e eletrocardiografia. Conforme a coordenadora do SEDAS, Sônia Lima de Oliveira, os maiores problemas enfrentados pela policlínica são a falta de acessibilidade de portadores de necessidades especiais ao segundo piso do prédio, a carência de mais psiquiatras e fonoaudiólogos e a agilização dos encaminhamentos de pacientes com câncer para tratamento pelo SUS. Sônia também relata que o serviço de cauterização de lesões em pacientes com HPV não está sendo realizado, porque uma questão burocrática impede que os quatro profissionais que prestam esse atendimento recebam imunização contra o papiloma vírus humano, embora a vacina esteja disponível em outra unidade básica de saúde do município. A presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara, a vereadora Deile Silva, garante que as devidas providências serão tomadas junto ao Executivo. Vamos entrar em contato imediatamente com o secretário em relação a esse serviço de cauterização, que isso realmente é uma questão de, acredito que seja de fácil resolução, porque trata-se da vacina do HPV que existe em Santa Maria, então tem que ser liberado para esses quatro profissionais. A questão da acessibilidade, esse prédio é extremamente antigo, não saberia até dizer como isso poderia ser resolvido. A regulação, vamos entrar em contato com essa questão do câncer de mamba, porque realmente ele fica muito avançado, ele fica metastático, mais agressivo às cirurgias, então a regulação é com a Secretaria de Saúde, nós vamos ver o que está acontecendo com essas questões. Olha, eu espero que eles ajam, que eles façam valer a nossa palavra, o nosso anseio que a gente pediu para eles, eu acredito sim que é uma força maior, que eles vão tentar buscar o que eu solicitei para eles e pedir. Eu espero que aconteça, se eles não conseguiram uma das coisas que a gente reivindicou, eu já fico feliz. Legenda Adriana Zanotto